BABY BUS Olha lá! Última casquinha de sorvete! Sorvete geladinho! Uau! Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Vai, vai, vai Corre, corre Patinete Patinete Vai, vai, vai Patinete Vai, vai, vai Corre, corre Patinete Corre, bicicleta Lá, 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 lá Vamos lá, bicicleta Vai, 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 vai Bicicleta, vai Vai, vai, vai Bicicleta, vai Vai, vai, vai Corre, corre Bicicleta Bicicleta, vai, 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 vai Bicicleta, vai, 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 vai Corre, corre, bicicleta Ah! Ei! Presta seu carro, por favor Ah, por favor Ah, sim Corre, corre, carrinho La, 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 la Vamos lá, carrinho Vai, 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 vai Vai, carrinho, vai, 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 vai Vai, carrinho, vai, 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 vai Corre, corre Vai carrinho, vai, 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 vai! Vai carrinho, vai, 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 vai! Corre, corre, carrinho! Ei! A gente pode dividir! Ah! Ah! Ah!